Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Chegou o nosso momento da nossa sessão espiritual para ajudar nossos irmãozinhos que necessitam de oração, que necessita de luz, que necessita ser resgatado para os hospitais espirituais. Então, eu já fiz a abertura, já fiz as orações, para que nós possamos dar sequência a essa nossa sessão espiritual. Eu peço a vocês que se gostarem, se estiverem gostando desse conteúdo, deixa seu amém lá nos comentários ou deixe lá um comentário, uma sugestão e se inscrevam, compartilhem. Muita gente necessita de aprendizado espiritual, muita gente necessita pessoas que estão aqui na terra, muita gente necessita também de prece, de ajuda espiritual. Então, através dessas sessões, dessas reuniões, então, as pessoas que assistirem vão aprender também e vão passar a entender e agradecer a Deus, vai até conseguir mudar a forma de pensar, a forma de agir. Então, vamos comigo é uma prece para o seu lar e para todos os familiares, para todos que vão assistir esse vídeo e que todos recebam as bênçãos divinas aí também, nos seus lares. Faça comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita-seis vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, Sob o pecado, a doença e a morte. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais necessitarem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, seja agora e sempre, para todos os séculos dos séculos. Amém. Então agora vamos ver se já tem algum irmãozinho aqui necessitando. Quando a gente abre um portal, vai chegando os irmãos, vai chegando os irmãozinhos que necessitam, os irmãozinhos que precisam, precisam imediatamente ir para a luz, né? Então, vamos começar a nossa sessão. O portal está aberto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está falando comigo, meu irmão? Quem está falando comigo? Quarenta irmãozinhos? Chegou aqui? Sim. São todos necessitados. Então, um de vocês, um de vocês conversa comigo, conta um pouco da história, por que que vocês estão na crosta da terra ainda? Por que que vocês ainda estão no escuro, perambulando por esse mundo? Com quem que eu estou falando? Olha, paz e luz para vocês, eu sou Ivete Silva Freitas, estou para ajudar, ajudar vocês junto com os meus mentores, os meus protetores, nós queremos ajudar, não queremos interferir na vida de nenhum de vocês, só queremos, de coração, ajudar quem necessita, quem quiser receber a luz. Com quem que eu estou falando? César? Antônia? E quem vai falar comigo? Fala comigo. Eu baixei o Speedbox aqui, né? No celular. Porque eu acho melhor. Fala comigo, meu irmão. O que aconteceu com... O que que aconteceu com você? Três, liga. Três? Três o quê, meu irmão? Três o quê, meu irmão? Quem está falando comigo? César? Obrigada pela sua informação. E Antônia? Quem de vocês vai conversar comigo para contar? Exato. Contar a história de vocês? Na Zelândia? Sim. O que que aconteceu? É o quê? Fala direito para eu poder ouvir mais alto, para mim poder entender. O que que aconteceu com você? Você e essa moça é parente? César e Antônia. Vocês dois são parentes? Muitos, é. É? Também é bom. Ah, tem mais parente aí, né? Todos precisando de luz, né, minha irmã? Pode. Pede. Todos veio procurar luz, né? E se vir. Já me parei a conta só. Certo. Então, conta para mim, o que que aconteceu com você? O que que aconteceu com você? Ó o K2, ó. Dade, né? Falta de saúde. Falta de saúde foi o que fez você falecer, meu bem? É. É? Trilha. O que que você... Qual foi a enfermidade que você faleceu? Comércio. Repete para mim. Repete para mim. Não. Qual a enfermidade que você faleceu? Comércio. Certo Ô meu irmão É muito triste A única coisa que a gente pode fazer Por vocês é oração Né E aqui na Terra Nós sabemos que um dia Todos nós temos que partir Seja de enfermidade Seja de qualquer coisa Mas tem que ir Né Isso é lei divina E você Antônia Do que que você Do que que você faleceu Antônia? Eu sou Eu sou Importante Entendi Você quer oração? Você quer Passar para a luz? Vamos passar para a luz? Você quer né meu irmão? E você também né Antônia? Antônia Onde você morava? Ei Antônia Onde você morava? Tá bom Não quer contar a sua história? Conta a sua história Conta a sua história para mim Antônia Você era casada? Antônia Você era casada? Isso 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 Com quem Com quem você era casada? Era muito Como chamava o seu esposo Antônia? Por que foi? Aonde você morava? Eu não sei Não sabe? Então fala para mim do que que você faleceu minha irmã? Entendi Ficou 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 enferma Né? E morreu com quantos anos, meu irmão? Acabou de morrer Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Não 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 Então Ainda você não conseguiu Passar para a luz Não aprendeu a perdoar, minha irmã? Ainda não aprendeu a perdoar? Antônia Você não aprendeu a perdoar? Olha Primeiro passo É se perdoar Porque às vezes a pessoa fica doente por muito tempo Em cima de uma cama É porque a pessoa não consegue perdoar A pessoa tem muita mágoa Tem ódio no coração Isso E você Você tem que se perdoar em primeiro lugar Tá bom, minha irmã? Você Você se perdoa? Se perdoa, minha irmã? Isso Muito bom E você, César? Você foi Vítima de um golpista E Ah Entendi E aí Como foi que você Desencarnou? Você só fala Se você quiser, meu irmão Tá Sim Sim E aí tiraram a sua vida Traiçoeiramente Foi isso, meu irmão? Foi? Foi? Foi sim E você não conseguiu perdoar ainda? Pede Não conseguiu? Irmão César Olha Presta bem atenção O que eu vou dizer Para você Você não conseguiu perdoar? Hoje você vai perdoar? Então Se perdoa em primeiro lugar Se perdoa em primeiro lugar Viu, meu irmão? Antônia Antônia Você também Se perdoa em primeiro lugar Se perdoa E isso Que eu estou dizendo Para vocês dois Serve para Todos esses irmãozinhos Que estão aí Junto de vocês Espíritos sofredores Que carregam Mágoa Carregam Sofrimento Ódio E isso Não pode ter Que isso Atrapalha vocês Ir para a luz Meus irmãos Vai se perdoar Hoje? Vão para a luz Hoje? Querem ir para a luz Meus irmãos? Diz César E você Antônia Quer falar Mais alguma coisa? Entendi Você disse Para mim Que tem um ditado Que Que diz Antes sozinho Do que mal acompanhado E foi isso Que aconteceu Com você 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 estava Mal acompanhado Né? E aí Teve essas Consequências Mas hoje Você vai perdoar Né? Vai perdoar Tudo isso Concordo Gente Eu vou repetindo Aqui Para vocês Entenderem Porque eu não sei Pô legenda Tá bom? E De repente Eu vou Repetindo O que o Espírito Vai dizendo Aqui Fala um pouquinho Quem que quer Falar um pouquinho Para mim Agora Como é que você Chama Meu irmão Eu não entendi Seu nome Seu nome Meu irmão José Francisco José Francisco Por que Que você Está aí No escuro Por que Que você Não passou Para a luz Ainda Meu irmão Você Não conseguiu Ajuda Você Não conseguiu Se ajudar Meu irmão Você 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 Perdoa Então Tá bom Você Perdoa Todos Que te Magoaram Todos Vocês Vão Perdoar A si E a Todos Que Magoaram Vocês Vão Perdoar Todos Vocês Perdoam 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 Meus Irmão Alguém Quer Deixar Recado Para um Familiar Esse Irmão Deixa Um Recado Para a Família Qual É o Recado Tá Sofrando E que Tá Com Saudade Mas Se Você Perdoar Você Vai Deixar De Sofrer Meu Irmão Tá Bom Você Consegue Vocês Todos Consegue Ver O Anjo Presente E Minha Mentora E Todos Espíritos Aqui Ao Redor Espíritos Protetores Consegue Ver Conseguiram Olha 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 Esses Esses Anjos Esses Mentores E Siga Eles Siga O Arcanjo Daniel E a Mentora Iris Você Vai Seguir Vocês Todos Eu Desejo Que Deus Abençoe Cada Um De Vocês E Que Vocês Vão Todos Para O Hospital Espiritual Tá Bom Meu Bem Amados Irmãos Não Precisa Agradecer Meu Bem Eu Que Agradeço Vocês A oportunidade E o dom Que Deus Me deu Para Poder Ajudar Tanto Os Desencarnados Como Os Reencarnados Ministro Da Ecológico Você Está Feliz? Estou Na Isso É Bom Tá Passaram Todos Mentora Iris Isis Passaram Todos 25 Passou Meu Irmão Sim Passou 25 É uma Benção Divina É uma Benção Divina Quando Isso Acontece Sim É Ficaram Mais uma Próxima Reunião É Eles Também Vão Eles Vão Ser Preparados Vão Aprender Perdoar Vão Entender Vão Encontro Vão Entender Tudo Que Foi Falado Tá Bom Meu Irmão Deus Abençoe Vocês Paz e Luz Paz e Luz Paz e Luz Para Vocês Todos É Interessante Que Até Eles Quando Chega Ou Quando Vai Para 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 Caminho Do Hospital Espiritual Eles Falam Paz e Luz Ivete Isso É Bom Isso É Prova Viva Que Existe Vida Após A Morte Então Meus Amados Deixe Seus Comentários Deixe Seus Améns Deixe Compartilhe De um Joinha Vamos Ajudar A Ajudar Os Nossos Irmãos Desencarnados Que Necessitam Tá Bom Meu Bem Então Que Deus Seja Louvado Por Essa Benção Gratidão Meu Deus Gratidão Aos Mentores Amigos Aos Meus Protetores Aos Meus Mentores Gratidão A toda Espiritualidade Aqui Presente Ajudando Os Nossos Irmãos Desencarnados E os Nossos Irmãos Aí Dentro Dos Seus Lares Todos Que Estiverem Assistindo Sejam Abençoado Divinamente Beijo No Seu Coração Paz E Luz Pra Você Paz E Luz Pra Todos